O Luque, aproveitando você aqui no Jornal Jovem Pan, como é que foi a repercussão da entrevista de Joe Biden aí na Europa? E eu te pergunto também, os analistas aí projetam o que? Fazem qual avaliação sobre o futuro dessa candidatura dele? Olha, Tiago, considerando que grande parte dos países europeus são aliados dos Estados Unidos e há essa instabilidade quanto à candidatura de Joe Biden, eles acreditam que essas gafes apenas servem para trazer maior tempestade ao Partido Democrata frente a uma eleição tão crucial que será essa em novembro, principalmente sobre o ajuda à Ucrânia, já que sabemos que Donald Trump tem uma visão completamente oposta ao mandatário americano e cada vez mais cresce essa pressão dentro do Partido Democrata e principalmente dos financiadores do partido para que uma alternativa seja encontrada pelo menos até o final do mês de agosto, quando acontecerá essa cúpula do partido, a conferência do partido que referendará o candidato. A gente vê que é um momento difícil para os aliados europeus que já estão lidando com muitas mudanças políticas dentro da Europa e provavelmente terão que lidar com uma outra nos Estados Unidos, casos prognósticos em relação às pesquisas eleitorais se confirmem e Donald Trump volte a ser o presidente dos Estados Unidos da América. Nós continuaremos aqui sempre acompanhando e também de olho nas questões militares, já que agora na guerra da Ucrânia novos ataques têm acontecido corriqueiramente nas principais cidades, seja a capital Kiev, seja também a cidade de Dnipro e Zaporidia no centro do país. Feito, Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa, aliás, só você de terno e gravata na cidade do Porto e aproveite aí a cidade, essa cidade é muito bonita. Bom trabalho para você e bom fim de semana, a gente volta a se falar. E ao retomar a campanha depois de cometer as gafes na OTAN, o presidente americano Joe Biden prometeu que está bem e disse que tem que terminar o trabalho. O democrata também atacou o ex-presidente Donald Trump e o chamou de uma ameaça para a nação. Acompanhe um trecho nesse momento, ao vivo, dessa fala do presidente americano. Ele está nesse momento no Michigan fazendo campanha com um claque, inclusive, com aplausos, com os cartazes, o que é tradicional, não é, Dora Kramer, na política americana, mas o que o Luca falou, ele tem razão. Há um momento muito complicado da campanha dele, pressões de todo lado, até pressões financeiras. Os investidores estão segurando dinheiro até que haja uma definição e não sabemos o que pode acontecer. Mas, politicamente, é um momento delicado. Dora? Mais do que delicado. É um momento, eu diria, esse periclitante para o Biden, que a pressão não para, a pressão só aumenta. Vem de todo lado, dos doadores, dos aliados, dos parlamentares, o partido ainda não, né, de uma maneira, assim, institucional. Mas eu não sei, ele resiste, eu não sei qual é a capacidade de resistir do Biden. Na entrevista ontem, ele foi muito firme, não é, de que, dizendo que vai ficar, é o que ele faz nesse momento. Em agosto, é agosto, Tiago, eu acho que é agosto, que tem uma convenção do partido, não é, é agosto. E aí, vamos ver se até lá haverá alguma composição, porque só o que a gente vê é, de um lado, o presidente reafirmando que vai ficar, e de outro lado, pressão. A gente não vê ninguém que esteja explicitamente ao lado dele, ele fica sozinho nessa insistência. Eu não quero chamar de teimosia, porque até não vejo assim, ele tem uma convicção de que ganhou uma vez do Trump, pode ganhar de novo. Mas ele vai ficando muito isolado, e isso, do andar dos acontecimentos, as coisas como são, quando as pressões vêm de todo lado, a capacidade de resistência, de quem está resistindo, vai sendo minada. É, Vilela, e nessa campanha no Michigan, ele diz, estou na corrida e estou, claro, convencido da vitória. E tem até uma outra declaração que ele já deu, dizendo que ele desistiria só se o convencessem de que ele não vai ganhar do ex-presidente Donald Trump. Então, é a situação delicada, mas ele continua focado e vai até o fim, pelo menos nas palavras dele, e saber o que vai acontecer no desenrolar, não é, Vilela? Pois é, aí eu coloco duas coisas. Primeiro, que quem está muito satisfeito com essa insistência de Biden, seguramente, são os apoiadores de Donald Trump. Seria, realmente, o adversário dos sonhos, com toda essa fragilidade. E segundo, que dentro de uma campanha disputada, como uma eleição presidencial norte-americana, contra um candidato, que é um candidato com popularidade, você tem que passar um tempo precioso da campanha, ao invés de usar instrumentos de convencimento das suas propostas, das suas ideias, tendo que convencer que tem condições de continuar na disputa, isso é muito ruim. Eu vejo que se Joe Biden insistir nessa candidatura, a tendência é Donald Trump ganhar com uma margem ainda maior do que a que ele tem hoje nas pesquisas de opinião. Pois é, Dora, de qualquer forma, claro que a leitura política a gente faz muito à distância, né? A gente não tem a realidade dos Estados Unidos, mas essa situação, para ele, acaba favorecendo o adversário, porque é bom lembrar que são dois partidos e, normalmente, se a pessoa está descontente com um candidato, normalmente não vota no outro, porque são ideologias diferentes, né? Olha, em princípio, sim. Em princípio, Vilela, eu acho que você tem razão quando você diz, ele insiste, ele favorece, aí o Trump vai ganhar. Mas eu acho que um pouco cedo, para a gente dar esse resultado como firme. Porque o Trump também, é o seguinte, ele pode ali demonstrar vigor e tal, mas ele é cheio de problemas na justiça, a gente não sabe o andamento disso. Ele, claro que, pelo que a gente está vendo, não vai ter condenação antes, diferentemente daqui, mesmo que tenha, ele pode concorrer. Mas isso pode influenciar o eleitorado. Não está descartado que o Trump fala demais e fala muita maluquice. Ele pode escorregar, ele pode escorregar a sério daqui para frente. Então, nós não estamos falando num candidato frágil, estamos falando num candidato frágil, mas não estamos falando do outro lado, de uma maravilha de um candidato, de um cara, sim, completamente acima de qualquer suspeita, com comportamento ponderado, sensato, não. Então, o Trump, desse jeito dele, para ele fazer uma bobagem, escorregar daquela famosa atravessada da rua para escorregar na casca de banana, também não custa. Pois é, e do lado republicano, a gente continua falando sobre isso, Donald Trump tenta se salvar de uma decisão judicial. Os advogados de Donald Trump pediram a anulação da condenação criminal em Nova York por pagamentos ocultos a uma estrela pornô. A defesa cita uma decisão recente da Suprema Corte. Em 1º de julho, o órgão de maioria conservadora reconheceu certa imunidade criminal para o ex-presidente. O parecer, sem precedentes, foi uma vitória para ele, há poucos meses antes das eleições. Em um documento apresentado, o juiz de Nova York ressalta que a defesa afirma que as conclusões do júri devem ser anuladas e a acusação rejeitada. O republicano enfrenta quatro processos criminais e foi condenado em 30 de maio por 34 acusações de falsificação de documentos contábeis. Ele ocultou um pagamento de 130 mil dólares à atriz pornô Stormy Daniels, para evitar um escândalo sexual no fim da campanha à presidência em 2016. Donald Trump se tornou o primeiro ocupante da Casa Branca a ser condenado criminalmente. A sentença do caso deveria ter sido proferida nesta semana, mas a fase do julgamento foi adiada após a decisão da Suprema Corte.